Esse, esse, esse é o bonde do interior paulista Que só tem mano chavão, tudo naipe de artista As novinha enlouquece com a nossa condição Não, e quando nós chegou no baile nós chamou a atenção Não, porque, porque hoje é dia de rolê Já sabe como é, bota uma peita elegante Que combina com o boné, joga aquele cordão De ouro que é pra destacar, vem aquele perfume Que deixa o cheiro no ar, as novinha ficaram louca Quando viu nós no rasante Elas gostou e se impressionou com o bonde Elas gostou e agora quer colar com o bonde Então segura esse refrão e cura esse refrão É o bonde do interior que tá vindo pesadão Então segura esse refrão que agora eu vou te falar Os meninos de arara são fiel de fechar Então segura esse refrão, segura esse refrão É o DJ Gazeta, vindo pesadão Então segura esse refrão que agora eu vou te falar O senhor é meu pastor e nada me faltará Mas o senhor é meu pastor e nada me faltará Esse, esse, esse é o bonde do interior paulista Que só tem mano chavão Tudo naipe de artista As novinha enlouquece com a nossa condição E quando nós chegou no baile nós chamou a atenção Porque hoje é dia de rolê Já sabe como é, bota uma feita elegante Que combina com o boné Joga aquele cordão Que ouro quer pra destacar Também aquele perfume Que deixa o cheiro no ar As novinha ficaram louca Quando viu nós no rasante Elas gostou e se impressionou com o bonde Elas gostou e agora quer colar com o bonde Então segura esse refrão Segura esse refrão É o bonde do interior Que tá vindo pesadão Então segura esse refrão Que agora eu vou te falar Os meninos de Arara são Fiel de fechar Então segura esse refrão Segura esse refrão É o DJ Gazeta Vindo pesadão Então segura esse refrão Que agora eu vou te falar O senhor é meu pastor E nada me faltará Mas o senhor é meu pastor E nada me faltará Tá ligado moleque? Raça, raça, sessizica, funk.net Que respiram e acidente Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí moleque E aí E aí E aí E aí